Não deveria estar falando isso, tem que consciência disso, mas eu queria que ela soubesse. Ela é uma garota insegura, no fundo cheia de medos. Medo do futuro, medo de onde a vida pode levá-la, medo do que ainda não conhece, apesar de sua vontade de conhecer. Ela ainda está descobrindo a vida, e ao mesmo tempo, a si mesma. Às vezes só assusta, às vezes só instiga. Ela vive em meio a suas confusões, dúvidas e conflitos internos, mas isso não é mentira o brilho dos olhos. Ela é um misto de sentimentos fofos e loucura, de carência e liberdade. Ela lida com a sua vontade de viver um grande amor e a vontade de ser livre e curtir a vida com os amigos. Aliás, para ter sua amizade, você tem que ser tão louco quanto ela. Ela valoriza quem está ao seu lado e que a retira serios sinceros. Tudo o que ela quer é ser amada de verdade, como ela realmente merece ser. Ela tem um sorriso contagiante, um olhar que admira, que já me balançou. E um astral, capaz de mudar qualquer ambiente. Como eu sei disso? Bom, eu a conheci por conta de alguns amigos em comum. Não cheguei a conhecê-la a fundo, mas por algum motivo, ela me chamou a atenção. Ela me fez bem. Entre conversas aleatórias, ela me contou sobre um amor não recíproco, e eu ouvi tudo, me questionando como isso seria possível. Enfim, eu disse a ela tudo isso que você acabou de ouvir, e sei que ela provavelmente não se recorda. Quando eu disse, ela deu um sorriso de olheira à orelha. Olhou para baixo, sem jeito, tentando disfarçar a vergonha que se instalava. Depois, direcionou seu olhar ao meu. E é o único momento da noite que eu consigo me lembrar. Foi nesse instante que eu pensei, como alguém poderia magoá-la? Como alguém poderia não corresponder ao seu amor? Como alguém poderia não querê-la? Engraçado. Quem acabou me magoando foi eu. Eu poderia culpar a bebida e a minha falta de consciência no dia. Mas eu assumo meus erros e argo com as consequências dos mesmos. Eu sei que não há nada que eu possa fazer para repará-los, e nem é essa a minha intenção. Eu só queria que ela soubesse tudo o que eu vi nela. Eu queria que ela soubesse o quanto ela é incrível. Queria que pudesse dar mais veracidade e a sobriedade presente nessas minhas palavras sinceras, que é a impossibilidade que o álcool me proporciona. E aí